E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E é um vídeo um pouco triste, mas um pouco alegre, porque vou ver minha família novamente Muita saudade, minha filha, minha esposa, meus amigos de lá Mas também vou deixar meus amigos aqui e vou deixar meu projeto aqui na mão do Romulo e vou sentir saudade Ó, pra quem tá assistindo aí todo o conteúdo, vocês viram os últimos dois episódios que saiu aí Que foi a gente fazendo esse body kit aqui Apliquei o body kit, mudei o formato dele, alisei, massa Fizemos aquelas peças de fibra lá, vocês acompanharam todo esse processo Mas agora eu vou deixar um spoiler do que vai rolar aqui pra vocês aí Nesse caso aqui galera, o Romulo vai terminar pra mim os episódios desse BRZ Ele vai pintar por baixo, o Ricardinho vai acabar de lixar essas coisas do BRZ por dentro Ainda que faltam algumas coisinhas pra pintar ele Vou deixar aqui pra ele fazer o chapeamento das laterais Cortar todas as peças que vai naquele buraco ali, ó Então ele tem que recortar todas as chapas A gente comprou tá aqui o material O meu aqui, como a gente já fez o molde de fibra Ele vai recortar mais ou menos onde vocês estão vendo aqui A traseira vai ficar igual do Renato Se o Romulo conseguir, né Ricardinho Pontear meu carro Se ele não furar, não fazer umas cagadas de pomba aqui Ele vai tentar fazer os pontos pra adiantar Na verdade, sabe o que vai acontecer? Eu acho que eu vou pular essa parte de ser pontear e passando a fazer cagada Tô brincando É o seguinte, tô vendo aqui um parceiro nosso aqui Que é da... tudo conhecido a galera Que é o Magrão, né? O Magrão, o cara que faz queijo Nos vídeos anteriores eu tinha falado com ele lá em Orlando E ele falou que ele conseguiu me dar um help no meu carro A gente já comprou aquelas gaiolas 3D prontas que aqui nos Estados Unidos vende E eu, pra não perder tempo, no caso do timing Provavelmente o Magrão vai fazer a instalação dela pra mim E a solda do meu carro Talvez a do Renato também O Magrão vai ver o que ele consegue nos ajudar Então, talvez, Romulo, você vai ter que fazer uma saga aí E não levar esse carro lá pro Magrão Né? Vamos ver se é longe, se não é longe Tudo aqui, galera, a gente tem que pensar nos custos Porque pra mim ficar convertendo em reais é complicado Então por isso que eu tô aqui pra fazer a mão de obra o máximo que eu puder Só que é dois carros, é muito tempo Então eu vou precisar de ajuda de parceiros Provavelmente o Romulo vai me ajudar muito aqui Com as coisas que ele tá fazendo aí de adiante Mas a parte de cage, provavelmente o Magrão vai fazer Então... Já tô tirando os adesivos aqui, ó É, então é isso, rapaziada Isso aqui vai ser tudo coisas que a gente vai fazer depois Mas eu tô indo embora pro Brasil agora O Romulo vai me levar Eu vou lá no Zalpa, vou me despedir da galera Vou pegar minhas coisas que tão lá Vou sair correndo daqui mesmo, galera Vou sair correndo com urgência Por causa do evento que tem da Ultimate Que a gente tá indo pra competir Então acompanha agora aqui Depois desse vídeo de agora Vai ser provavelmente Eu vou deixar vocês ciente Já que tá rolando lá na Ultimate Drift Então segue muito aí Partiu despedir dos caras Pegar minhas coisas, aprontar Logo vai ser vídeo no canal Sobre essa BMW Provavelmente vai ser pra próxima vez que eu vim É um negócio que o Romulo me ofereceu Talvez eu dar um spoiler Talvez eu compre esse carro do Romulo Eu não sei Mas... É falando lá pro Brasil Tem outros com o Romulo Então segue no canal Que tem muita coisa aí Então partiu almoçar Vou lá pegar minha mala Ir lá pegar despedir dos caras E partir o Brasil Que eu quero ver meu carro Minha filha Minha galera Minha mulher E depois de janeiro Estamos de volta Só passar um mês Um meizinho lá e um meizinho no carro Vai ser rápido demais É um mês pra lá Um mês pra cá Um mês pra lá Um mês pra cá Então é isso aí Segue o vídeo aí Que tamo fazer tudo esse rolê Pra ir embora Tchau Brasauro Fui Tchau BRZs Saudade de vocês Ficar com saudade Bom rapaziada Então agora é o seguinte Indo pra casa dos Alpa Tamo de Mini Cooper Mini Cooper tá limpinho Pedi pro Romulo vim aqui comigo Na Best Buy Pra comprar umas baterias reserva Que eu esqueci pra câmera Eu não falei pra vocês Mas depois de uma hora Eu mostro com mais calma Mas eu comprei uma câmera aqui Que eu estou gravando com ela agora Inclusive pra vocês aqui Uma câmera top zona E eu vou pegar aqui na Best Buy Os carregadores e uns cartão de memória Depois eu mostro pra vocês Essa câmera aqui Que é top zero E sem comparado com o preço do Brasil É isso aí Bora lá É rapaziada Tamo chegando aqui ó Pensando a gastar com coisa hein Comprou umas par de coisinha aqui Pra aproveitar a viagem E ó Chegando aqui no Zalpa Ih beleza hein Os caras tão aqui Ah não Acho que não tem ninguém aqui não Zalpa não tá com cara Ninguém tá aí não Ou tá Tá sim Tô mexendo nas lasanhas aqui ó Ou acabar de sair Isso aí Bora descer aqui Ver que situação que tá aqui Ó quem apareceu Ô bora fazer companhia pra nós Bora 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 Tô aqui na garagem do lado do Zalpa Mano Cê é louco É só raridade Outro dia eu vou fazer um vídeo Pra vocês só do que tem aqui ó Tá BM do outro Marcelo E a gente vai ter que ir mano Que os caras tão longe E nós tamo longe do aeroporto Ó o busão Ó o caminhão aqui da FD E é isso Então bora lá Bom Zalpa Muito obrigado Cê não tá aqui Mas obrigado por De nada Até agora pelas coisas Né gordinho Vou deixar o Mini Cooper ó Tanque cheio Carro limpinho Eu vou fechar o burido aqui Pra não entrar bicho Deixa a chave aqui mesmo Vou entrar bicho Imagina o meu 350Z lá atrás Bixi Maria Entregue Mini Cooper pro Marcelo Trader aqui O S14 tá escondido ali em cima Vou ficar com saudade dele Não é isso rapaziada Então bora que nós tamo longe E é isso aí Gordinho vai acompanhar a gente Então vamo Cinco minutos véi Quero entender É só o relógio Qual que é esses cinco minutos Só pra saber Eu pego o cara Que tá treinando Na loja Eu peço que me atrasa Eu queria me despedir de vocês Fiz questão de atrasar Meu voo aqui Só pra falar tchau Pra vocês É mesmo Marcelão Obrigado por lá Sabe que cê é o cara Que tá te vendo Tô chorando Tá não Você tá indo pra onde Vou ficar com saudade Daqui duas semanas Tá de volta Daqui duas semanas Tô de volta Duas semanas Nem vai falar tchau não É mesmo Já virou de casa já Gringo falso É sério Eu vou correr lá Porque senão não vai dar tempo Obrigado até agora O Romulo vai lá O Gordinho vai Coisa linda Gringo falso Tchau Que tensor Já vi que cês colocaram Tá lindo Ficou lindo Maravilhoso Aí eu vou trazer o roxo Que é o que cê quer Uma cor roxa lá Na verdade cê vai pegar mesmo Daí cês troca Mano obrigado por tudo até agora Valeu valeu Bora bora Falou manão Até mais Marcelão te amo Até daqui a pouco Que duas semanas Eu tô de volta Beijo na próxima Vem na bunda viu Tá bom Já vai separando o quartinho aí Tchau obrigado Então segue viaja Rapaziada E aí macho Ó a mochilinha aqui pra câmera É Aí é top Impacional O que foi Tchau né Pegamos a gopro aqui É isso aí mano É isso aí mano Bora viajar Obrigado por Obrigado por enquanto E até se Deus quiser Você vai no Brasil Né Nós te encontramos lá Então tá bom Se der tudo certo Eu tô lá né Se não Do janeiro Eu tô de volta Tá bom mano Obrigado mais uma vez E é isso aí E é isso aí Partiu galera É rapaziada Chegamos no Brasil de novo Mano Vocês não tem ideia A correria que foi Quase que eu perdi o voo mano Tipo assim ó Cheguei Eu fui dos últimos Vamos a embarcar lá Eu entrei Sorte que ali Ali no aeroporto Em Fort Lauderdale A hora que você chega A entrada Como se fosse ali ó Você entra Já tem a companhia da Azul Logo no começo Eu já entrei assim Procurando o cara Do Brasil Corre que o voo Já vai sair Mano Foi corrido Mas aí deu tudo certo Não sei gravar nada Saindo lá na correria Por isso eu gravei No carro com o Romulo Mas graças a Deus Agora já é de manhã Cheguei Viagem perfeita Agora partiu Pra oficina Pra organizar todas as coisas Vou mostrar um pouquinho De como tá lá Antes de encerrar esse vídeo E vamos organizar Que amanhã eu pego Outro avião de novo Aqui de novo Onde eu tô Amanhã não Sábado cedo Pra poder ir pra balneário Segue aí Tem muita coisa pra rolar Já já Nós chegamos na oficina Duas horas depois Graças a Deus Então chegamos Em Laranjal Pra lista Acompanharam aí Eu saindo do aeroporto Agora é o seguinte Mano Parei em casa Tomei um banho E agora vamos Pros preparativos Da Ultimate Menino sai hoje Pra ir pra Ultimate Só que antes Eu vou passar Dar um trato Na juba E na barba Aqui Que faz uma semana Duas semanas Já que não Ajeita a barba Cabelo e bigode E mano Sabe uma coisa Que eu não contei pra vocês Eu vou contar aqui Eu comprei um presente Que tá aqui É pro meu barbeiro Aqui da cidade Ele vai gostar Eu acho É uma coisa que Deixa eu ver Onde é que eu vou parar Isso que eu vou parar Aqui só pra descarregar Chegamos aqui agora E rapaziada Eu comprei Tipo um massageador Que é barba terapia Que fala Pra ele começar A fazer aqui Eu acredito que Ele vai gostar bastante Aqui no Brasil Isso daqui Vocês vão ver Eu vou entregar pra ele É muito caro E eu aproveitar esse vídeo Aqui pra entregar pra ele Que eu vou vir dar um trato E já vou lá pra oficina Pra nós dar aquele tapa Nas coisas lá Bora entregar esse presente Pra ele lá dos Estados Unidos Isso aí Aí rapaziada Chegamos aqui E aí manão Tá certo ou não? Bom Barbeado Hoje eu vim mais cedo Todo dia eu venho aqui É meia noite Uma senhora Dez horas Mano Segura Primeiro esse aqui É um presente Pra você ver Esse aqui é um presente Mais top Que você já ganhou Já vê Vai custar uma fortuna Um dia a mais Aí ó E mano Seguinte Esse troço aí Eu acho que você vai curtir Eu sei que você fazia Antigamente aqui na cidade Mas Vê aí Eu comprei esse aqui Presente pra você Lá nos Estados Unidos Assim Não vamos converter Mas lá em dólar É barato Então vê aí se você curte Tem dois chaveirinhos aí Um pra você guardar aí pra galera Vê se você curte isso aí Só que antes de mais nada Pera aí Segura O que eu comprei Tem que ter um lado positivo Pra mim Sim Você vai ter que usar Esse troço aqui Toda vez que eu vim aqui Uso E Você já deve ter Viz olhado aqui E outra coisa Avisar a galera aqui Da região Você vai fazer um novo negócio Aqui na barbearia Você vai saber o que é Abra aí Eu sei o que você fazia antigamente Carregador de celular Gostou né E aí se você curte Eu lembrei de você na hora Lá Já sei Eu vou comprar pra ele lá Top hein mano E aí Curtiu Curtiu É um sonho É mesmo É um sonho mano Da hora ou não Agora se fica pra rapaziada O que realmente é isso aí E você já sabe o que é Porque você fazia né Sim E aí a pergunta é Você vai fazer isso daqui agora Um novo item aqui na barbearia ou não Vou adquirir sim um Como é que chama agora Fala pra galera aí Cara Isso aí usa pra quê Isso aqui é um massageador É barba terapia Barba terapia Barba terapia Entendeu Você vai fazer Isso aqui é uma finalização da barba terapia Sim Pra você relaxar a galera Pode ser Passar um palma Passar uns produtinhos Eu acho da hora Sabe por quê Porque assim Quando eu fui lá em Londrina Se não me engano Não lembro ali mais Tem essa opção De barba terapia É um negócio diferente Sim Lógico que é bem mais caro Que você vir aqui fazer uma sua barba Porque aquele negócio Você toalha quente Passa o creme Os negócios Passa isso daí Você tem um É um conforto a mais né Tipo É uma opção a mais Pra quem quer fazer E é muito da hora E eu lá nos Estados Unidos Eu pensei Mano Por que eu não vou levar isso aqui pra ele Além de você poder usar Pra fazer um dinheiro extra Aí tipo Uma opção a mais na barbearia Você tem Quem quiser faz Mas quem não quiser Não precisa fazer Mas você tem aí Eu só ia aqui no Brasil Deve custar uns mil E tralala Certo? Olha galera Que loucura Olha que doido mano Pra que que serve? Pense Editor Bota na tela aí Uma parte de alguma barba terapia Pra galera entender O que é isso É bem rapidinho Vocês viram aí galera Como é que usa isso aqui então? Então é isso aí mano Agora sim Agora é com você Eu vou deixar aqui Aqui embaixo na descrição do vídeo O primeiro aqui É o Instagram dele Da barbearia E aí lá Vocês chamam ele E perguntam Quem é da região aqui E quer fazer Experimentar um negócio Desse aqui Eu achei muito legal Já chama ele no Insta Pergunta quanto é E aí Logo mais Vai estar disponível aqui Essa opção na barbearia Isso aí Tá bom Vamos dar um tapa na gebra Agora aqui E é isso aí Partiu Gostou? Mano Isso aqui é tomo demais Isso aqui é coisa linda Obrigado Amém Tamo junto Agora vamos dar um trato Na juba aqui Aqui ó Já acordamos a juba E olha Nós veio aqui ó Saudade Que eu tava da portinha Amor só Eita Beleza hein Tudo empoeirado Tadinha Só que Não temos bateria né Já liguei pro Gustavão Vim aqui Vamos tirar a capa dela E vamos fazer Um jump aqui Pra funcionar ela Então bora lá E vamos pra oficina Eita Tá com saudade de mim É Hã Tava nada né Agora chegou Só chega com bucha Puxa Já liguei pro Gustavo Primeira vinda Aqui já é o que Já Socorro É isso aí rapaziada Bora ligar o carro lá E vamos pra oficina Ver as buchas É rapaziada Ó Agora deu bom Fizemos um jump lá Deu certo Isso aí Bora pra oficina Saudade que eu tava Da parcheira Bora Chegamos aqui Ó os caras Tão escutando uma música Lá que não Nunca ouviu na vida Só track boa Hã É verdade Ei Cê já ouviu essa música É nova né Que tá tocando ali né Só track boa Tá zoando Porque só toca Essa música De inteiro aqui No YouTube Lá Ei Cês tava com saudade de mim Hã Tava saudade das minhas broncas De eu xingar vocês um pouco Um pouquinho né Fala sombra Hã Como foi lá tudo Como foi Tá top né véi Cês tem sorte Que eu gosto Se não não voltava mais Gostei da câmera aí Cê viu né Cuida dela viu Você gostou dessa música nova Eu vim dos Estados Unidos Deixa eu apertar a pausa Se não vai dar direito Autorais Eita que saudade Que eu tava da minha oficina Véi Já chega de cara Já chega de cara Aqui com o BO Já ó O que que cês tão Prontando nesse carro aqui Ah pai Agora que eu vi aqui Ó fizeram um reservatório Mas faz abastecer Eu gostei da ideia Aqui hein Quem que teve essa ideia Aqui Não sei Essa aí Carro do Renato Pronto Isso eu já sei Porque eu já andei falando Com o Gustavo Aqui a fera Aqui ó Um monstro Tá acordado Rapaziada Olha quem tá aqui ó Doidão Saudade que eu tava de ser E aí Saudade Minhas bocas Ô claro Ó Ó Que que tá a situação Não precisa agora aqui ó Meu Deus do céu É o motor Esse cara tá situado Deixa eu adaptar Com essa câmera nova Chique agora aqui ó Ih rapaz É lanterna Você viu Fizera de gostar Gostei da lanterna nova Aqui hein Olha rapaz Lanterna do Coke Véi Essa aqui na jatinha né Nossa Coitoso Rapaziada Isso aqui é de fibra Da hora Isso aqui é metade Da lanterna Nem metade Já vamos matar a saudade De você já Esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto Nenhum Tá limpadinho agora Mostra aqui não Os caras até limpa Seu carro Tá zerado Tudo sujo lá Zerado prefeito Já tá tudo no trailer Prontinho pra ir Sim Ó o trailer vai ser Pra esse lá Ó Brilhando Oi youtuber Oi youtuber E aí Seguem Câmera Só com saudade Só minhas broncas Só um pouquinho Só um pouquinho Ó Que vale vocês tão ouvir mano Pelo jeito tava ligado já Galera Eu vou fazer um novo vídeo pra vocês Como tá os projetos agora O carro do Enato Vocês já viram O carro do Enato Tá aqui Tá pronto Praticamente Esperando o motor Vou fazer um novo vídeo Como tá os projetos pra vocês Se alinharem comigo Como tá tudo Vou mostrar o que os caras Andam fazendo no trailer Eu tô sabendo Os caras andam pintando Lá por dentro do trailer E eu vou fazer um vídeo novo Pra nós ver qual é a situação Que tá da oficina Mas já tô matando minha saudade Colocar o vidro Meu Deus Eu não acredito Parece mentira Esse vidro Vem uma saga Desse vidro Você viu que esse escritório Ficou pronto também Eu vi Meu escritório também tá pronto Olha lá Em cima tá com vidro já Vamos ver ali no meu escritório E aí E o golzinho tá ali Aqui tá meus pneus Olha lá Certeza que é um fogo Já vai parar aí Vamos ver como é que tá Ali no meu escritório Tá até com o filme agora Deixa eu ver Tá fechado mesmo Ou você tomou posse No meu escritório Olha Rapaz Agora sim Agora ninguém vai achar Pior que dá pra ver Que eu tô lá dentro ainda Será que o Rafa vai trombar no vidro Agora não tromba mais né Todo dia Eu vou colocar Rapaziada aqui ó Só pra vocês saberem Dá uma dica aí ó Sabe aqueles adesivos furadinhos Que geralmente usam Nos vidros traseiros De carro de propaganda Eu vou colocar umas fotos Do meu carro aqui ó Nesse vidro Que aí quem tá lá dentro Enxerga quem tá aqui fora Daqui ninguém enxerga Quem tá lá Bom rapaziada Então é isso aí mano Agora eu vou esperar aqui Pra carregar o carro Tudo finalizado Agora é o seguinte Eu vou deixar no final do vídeo Agora aqui pra vocês Desse aqui Carregando o carro Editor solta o trecho Que o Rafa gravou aí Eles dando manutenção no carro E já carregando o carro E indo embora E eu vou me despedir de vocês Desse vídeo E vou começar um novo vídeo Lá em Balneário No primeiro dia de evento Vamos acabar com tudo Então é isso rapaziada Vai deixando o like Se não é inscrito no canal Se inscreve Comenta bastante Compartilha pra geral Acompanha o takezão Agora da manutenção Que foi feita nos carros Aqui rápido E já carregando o carro No guincho Partiu Valeu Tchau E aí I'm kind of glad You didn't pick up I kind of just called The seer your voice I miss you I've been thinking about you And I've been thinking about our love And how much I miss you I miss being around you Hearing your laugh And holding your hand I think of you every day I hope and I wish That you're doing okay I wanted to go back To the old days Because I miss you And I just thought of you The idea of you listening to this The thought of you on the other side Of the line I can't hang up I don't want this to end Not again I don't know if you miss me too But I hope you do I don't know if you miss you I don't know if you miss you Tchau, tchau.